Olá gente, hoje eu vim fazer um vídeo do canal Mili Que é um canal novo, esse é o primeiro vídeo A gente veio fazer o... Tipo, já não tem o filme do Juntos e Misturados A gente vai fazer Juntos e Misturados E desenho animado Aí, a gente tem essa Barbie Que é a Ana, então a gente tem Barbie, Ana, princesas Por isso que a gente chama esse vídeo de Juntos e Misturados Então vamos lá, vamos começar o vídeo? Vamos! Gabriel vai até gostar Ai, eu saí do carro Fica com elas Vai quebrar a boneca Agora, eu vou fazer as coisas Eu sou um médico E eu falo minhas falas Tô lindo Tô lindo Tô lindo Vamos, a gente tá atrasado pra escola Acreditamos Vai na caminheta da mamãe Esperamos Escolher o armário Vem bebezinha Vamos lá Não, é um cheio disso Vamos lá Chegou! A filha, leva elas pra sala delas Não, não Filha Tá chamando de filha? Sua 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 Filha Papai Aqui tá escuro Mirella, vai pra lá. Aqui não dá pra abrir. Se vocês gostaram, deixem o seu like. E se inscreva no canal. Obrigada, sincerinho. Mamãe! Todo dia um vídeo novo. Mamãe! Tô indo na rua. Fih, mãe. Filha, olha pra cá. Mamãe, deixa eu falar um negócio. O quê? Mamãe, o papai tá batendo na minha irmãzinha. Oh, xampai! Vai, vai, vai! Vou te mostrar, tá? Não, Mirella. Mirella, pra você pôr ela na escola desse chinelo. Eu vou levar ele lá pra escola. Vem. Produção, tá certo? Pra você colecionar. Tá. Olha ele a produção. Produção, Mirella, esse chinelo. Produção, produção. Alícia, não vem pra cá que aqui tá escuro. Vai pra lá. É difícil que eu fugi de casa. Mamãe, eu vou pra casa. Mamãe, eu vou pra casa. Mamãe, eu vou pra casa. Tá bom? É difícil que eu fugi de casa, tá? Dom. Pronto. Não. Filda. Filda, eu fui pra casa porque é o meu meu desejo. Filda, eu vou pra casa porque não tenho medo ainda. Vamos lá pra casa porque saem o seu pedindo. Funciono. Filda, supongo. conflictino. Eu vou,ivamente, afinal. Pegar uma festa, prosper institutions. Para a gente veterinaria... Senhor W guests. O carになって a gente te scissors Filda. Inc. Oh, fuga. E aí, vamos? Aí, eu termino o vídeo no canal. Aí, você falou. Olha, Alice. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, quem gostaram, vocês acabam de mais mandar. Tchau. Dá um tchau, Alice. Tchau, gente. Dá um tchau, Pisa. Vem, Alice.